Vinde a mim Todos vós Que andais cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Vinde a mim Todos vós Que andais cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo Que aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que andais cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Que achareis O descanso Para as vossas almas Pois Pois o meu jugo É suave Que o meu fardo É leve Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que andais cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Eu vos aliviarei